Cidade Alerta de volta, são 19 horas e 2 minutos, vamos direto com o nosso querido João Ricardo que está na cidade de Ituiutaba, onde ele pôde conversar com a advogada que também responde pelo médico que alega ser vítima de stalking ali na cidade. Um processo que começou então em 2019, vários desdobramentos dessa história e o que essa advogada alegou na entrevista desta segunda-feira, João? Luciana, eles alegaram que têm acompanhado esse caso, prestando não só o suporte jurídico, mas também emocional para essa família desde 2019, quando foi registrado o primeiro boletim de ocorrência. Eles disseram que essa verdadeira tormenta, com essas palavras eles se utilizaram para se referir, portanto, a essa situação, já que eles fazem a defesa tanto do médico quanto da família, por conta dessa situação de perseguição sofrida por essa família desde 2019. Eles disseram então que vem acompanhando todos os detalhes. E aí pode até servir de orientação. O que eu vi nas redes sociais desde a repercussão desse caso, muita gente tentando entender qual é o significado desse crime, até pessoas que se identificaram e querem saber qual seria o próximo passo. E aí eu já te digo que uma das orientações, conforme eu conversei com o advogado responsável por esse caso, que desde então que stalking virou crime na legislação, esse é um dos que mais repercutiram, portanto, desde que isso aconteceu, é a orientação que eles deram foi justamente por importância dos registros. Boletim de ocorrência, vídeos, fotos, o que houver então para mostrar realmente, comprovar que há, portanto, essa obsessão, essa perseguição e foi isso que essa família fez. Só aqui na delegacia de Tuiutaba foram mais de 40 ocorrências registradas, então, desde 2019. Eu conversei com ela também sobre o que alega, portanto, já a defesa da estudante, essa jovem de 23 anos que continua presa, de que sim, haveria conversas, prindices de conversas entre a jovem e o médico que indicariam um suposto relacionamento entre os dois. E as datas dessas conversas que nós tivemos acesso, elas ainda seriam posteriores à primeira denúncia, registrada lá em 2019, que mostraria, segundo a defesa da jovem, que eles teriam continuado tendo contato, mesmo com inúmeras ocorrências registradas na polícia dele contra ela. Bom, segundo a advogada do médico, eles não tiveram acesso a essas conversas, que não estariam na investigação, então, portanto, eles não poderiam detalhar, mas o que eles disseram, que ainda que houvesse a comprovação de algum relacionamento, ainda não justificaria os crimes, as ações cometidas pela essa jovem. E isso vai de encontro ao que diz a polícia civil, que ainda que eles acreditam que não haja um relacionamento entre os dois, mas que ainda assim, ainda que houvesse algum tipo de, existisse algum tipo de relacionamento, não justificaria as ações cometidas pela jovem. A gente vai ouvir o que disse a advogada do médico nessa segunda-feira, após a repercussão grande que esse caso teve, inclusive, nacionalmente. E eles disseram ainda que agora a família, tanto com a prisão da jovem, quanto com a repercussão de isso tudo acontecendo, a tensão que esse caso tomou, se sentem um pouco mais aliviados depois de cinco anos passando por essa situação. Vamos acompanhar. Com a prisão dela, a gente aguarda a designação de audiência de instrução de julgamento, onde ela vai responder pelos crimes aos quais ela foi denunciada. A gente sempre recebia inúmeros vídeos relatando as ligações, os e-mails, as situações de perseguição mesmo, no local de trabalho, na rua. E assim, eles sempre relatavam, até todo mundo estranha quantidade, boletins de ocorrência. Mas se eles fossem relatar todos os dias, teria muito mais. A gente não teve acesso a esses prints que foram veiculados pela defesa dela. E em que pese, se tivesse alguma conversa dos dois, notadamente não exclui o crime. E a gente também se reserva no direito de não tecer nenhum comentário, haja vista que a gente não teve acesso ao teor dos prints. Bom, ainda nessa segunda-feira, nós conversamos também com o advogado que faz a defesa da jovem de 23 anos envolvida, portanto, neste processo. Ele diz que agora vai aguardar uma audiência de instrução, enquanto a vítima vai responder por esses crimes que ela foi denunciada pela Polícia Civil. Como eu disse, vai além do crime de stalking, que é o crime de perseguição, mas também o descumprimento de medidas protetivas, até roubo, conforme foi constatado nesse inquérito, conduzido pela Polícia Civil aqui de Tuiutaba, de onde nós falamos ao vivo. Mas eles reforçaram que tem inúmeras provas, seriam e-mails, ligações, vídeos, que mostravam, então, que teria, portanto, ali uma relação que seria nutrida entre os dois e concluiu ainda, segundo o advogado de defesa, que não há crime. A gente também vai ouvir o que ele disse. Por hora, eu entendo que ela não cometeu nenhum tipo de crime, principalmente estes pelos quais ela está sendo acusada, que seria o crime de perseguição, o famoso stalker. Isso porque nós entendemos que há uma reciprocidade entre a suposta vítima, entre os atos da suposta vítima, e os atos da senhora c******. Em momento algum, a senhora c****** tem vivido num mundo imaginário, num mundo, num universo paralelo, onde ela respira sozinha um relacionamento imaginário, nada disso. Muito pelo contrário. É uma situação que, segundo a própria família, isso aqui são informações que eu trago, que são, que foram repassadas pela família, e a senhora c******, ela vive um relacionamento com esse médico desde a sua adolescência. E aí eu não posso aqui, obviamente, dizer objetivamente de qual idade. Segundo a família, por volta de 16, 17 anos de idade, ela conheceu, então, esse médico, e desde então, até agora, a idade adulta, ela vem vivendo a relação. A defesa, ela possui prints e conversas, áudios e outras informações de situações recentes, inclusive do ano de 2024. Então, não são situações antigas, situações extemporâneas. A todo o momento em que ela acessa um celular, que ela retorna a liberdade, porque ela passou por diversos percalços durante todo esse tempo, esse médico se fez e se faz presente na vida dela de alguma forma. Ela está errada de descumprir? Claro. Aqui nós somos transparentes. Ela está errada. Mas me parece que a doença chegou a um ponto, assim, tão alto nessa situação, né, que ela não consegue ter esse discernimento. Acaba ali caindo na conversa e volta, realmente, a praticar esses deslizes de descumprir. Mas é importante deixar claro, a opinião pública, às vezes, vai caminhando por um lado, que ela é doida, que ela é louca, que ela é maluca, que é por conta de dinheiro aquilo... Não, é por um relacionamento que vem sendo nutrido há anos e que em determinado momento entrou em todo esse embrole e que ela acredita ainda, inclusive pelas falsas esperanças que a suposta vítima dá para ela, tanto é que em um dos vídeos vocês observam que ela fala assim, você me prometeu o mundo, né? Você me prometeu o mundo. Então, é óbvio que nós temos que ter um certo cuidado em avaliar essa situação, tá? Então, assim, é deixar bem claro que ela tem a parte dela em que ela é errada, realmente, que a justiça tem que apurar. Mas mesmo descumprindo essas cautelares, como a defesa entende que é algo recípro, eu não vejo conduta típica, ilícita e culpável. Eu não vejo crime. É o que afirma, portanto, o advogado de defesa da jovem que não houve o crime e, assim, eles vão seguir com esse trâmite judicial. Agora, Luciano, eu chamo a tua atenção para o que acontece agora. Claro que é um caso que chama a atenção e o Ituiutaba tem comentado sobre essa situação. Conforme eu conversei com as pessoas, ao longo da tarde dessa segunda-feira, a nossa equipe vem acompanhando de perto essa situação. Nós estivemos aqui na cidade, conversamos com o médico. Hoje, mais uma vez, procuramos todas as partes envolvidas nessa situação, inclusive a família da jovem, que está muito abalada com o que tudo aconteceu. O Ituiutaba é uma cidade menor, as pessoas acabam se conhecendo e essa história, claro, chama a atenção, ganhou uma grande repercussão. Mas o que é importante dizer agora, a gente mostrou, e esse é o papel do jornalismo, ambos os lados de uma história que chama a atenção. Afinal, é um caso que desencadeou uma operação da polícia que vem sendo investigada e tem uma pessoa presa, uma jovem de 23 anos, que irá responder pelos crimes que, segundo a polícia civil, ela é acusada. Mas a justiça agora vai definir se realmente isso tudo aconteceu ou não. O que a justiça faz? Justamente, ouve as duas partes. Quem acusa? O médico, a família, portanto, dessas situações que eles alegam ter passado, mas também vão ouvir a acusada, essa jovem de 23 anos, que também faz parte de toda essa história para definir judicialmente o que realmente aconteceu. A gente vai continuar acompanhando os detalhes desse processo, continuar repercutindo esse caso, a gente vai continuar acompanhando tudo isso de perto, mas agora a justiça está nas mãos da justiça, o que vai acontecer nesses próximos passos. Aqui nós ouvimos essas duas versões e, claro, que é um caso que a gente vai continuar acompanhando de perto. Lu? O advogado da jovem também alegou que nesses 13 dias aí que ela está na unidade prisional aqui na cidade, ela não está se alimentando, o quadro clínico dela, o estado de saúde dela já começa a ser preocupante porque ela não está se alimentando, ela já é muito magra, estaria mais magra ainda, e hoje, inclusive, teria passado por uma consulta e está sendo acompanhada dentro da unidade e também pela equipe de advogados que estão tomando conta do caso. Coloca o WhatsApp do Cidade na tela, por gentileza, porque estamos à disposição aí para que qualquer pessoa que queira se manifestar referente ao caso, envolvida nessa história, possa dar suas versões. Estamos aí de portas abertas, o nosso jornalismo preza por isso, pela imparcialidade, e, portanto, todas as versões são apresentadas. Todo mundo tem a oportunidade de falar, todo mundo pode aí dar as suas declarações, a sua visão de cada fato, mas nós vamos trazer aqui tudo o que está anexado a um processo para que a justiça trabalhe de forma mais justa e que, de fato, essas decisões acabem atendendo os anseios de todos os envolvidos. E aí